Olá, amigos. O Estado do Rio Grande do Sul começa a se levantar buscando alternativas para a repactuação da sua dívida pública com a União. Dezenas de entidades compreenderam o tamanho do problema e se organizam para mudar a forma de correção dessa dívida. Nosso Estado, embora tenha uma arrecadação elevada, investe muito pouco, faltando sempre recursos para a saúde e educação e sequer consegue cumprir os mínimos exigidos legalmente. Não só saúde e educação, mas também não sobra para estradas, presídios, escolas, investimento em pesquisa, precatórios, etc. Saibam, os que me assistem nesse momento, que somente no ano de 2011 entregamos para a União R$ 2,7 bilhões somente para pagamento dos juros da dívida. E em dezembro de 2011, o valor da dívida estadual já tinha alcançado a cifra de R$ 43,6 bilhões. Inclusive, esses pagamentos dos juros realizados não foram suficientes para o cumprimento da prestação do ano. E o que não foi pago vira resíduo, que terá de ser pago depois de 2028, data final para a liquidação da dívida contratada. Após isso, se ainda tiver resíduos, poderá ser renegociada para pagamento em mais 10 anos. O que se extrai nitidamente, então, do estudo da dívida é que esta é impagável. O peso da dívida sufoca a capacidade de investimento do Estado e inviabiliza a recuperação dos serviços públicos que sofrem um processo de sucateamento há vários anos. Por isso, o enfrentamento desse problema é crucial e, seja quem for o governador, não conseguirá fazer grandes coisas neste e nos próximos governos se esta situação se perpetuar. Por isso, uma solução política para o problema que passa a ser a pressão ao governo federal no sentido de renegociar os índices de sua correção. Para atingirmos nossos objetivos, essa mobilização precisará contar com o apoio de cidadãos e cidadãs. E já neste sentido, quero fazer um convite para que no dia 28 de novembro, às 19 horas, no auditório do prédio 7 da Univates, a sociedade compareça em massa, pois lá estará sendo realizado evento de mobilização para demonstrarmos à Brasília que nosso povo não suporta mais essa carga. Vá lá, participe, seja protagonista, ajude a escrever esta história. Até semana que vem.